Você viu o Halloween andando com a skin padrão No seu mundo vazio e frio, não perdeu sua alma, só seu coração Note, porque você não pode dar mais atenção para o seu irmão que está perto da morte Mais forte, eu voltei mais forte, o espírito vingativo do irmão de note Meu irmão, você não tem razão, não importa o quanto me removo, eu sempre vou voltar Eu fiz meu final feliz, e pra sempre esse maldito jogo vou assombrar E quando você me derá, embaixo do chão, quando a nebre dá tampar a sua visão Quando todos os seus itens estiverem no chão, e do nada começar a descer o coração Saiba o jogador, a culpa não é sua, mas se jogar também faz parte Esse jogo carrega a mentidade Herobrine Herobrine Legenda Adriana Zanotto